Cada mal desse tem uma porta secreta E vou usar elas pra trollar esse villager Que tem muitas esmeraldas Mas ele está protegendo o seu cofre E vou usar as passagens secretas Pra fugir dele E depois roubar as esmeraldas O villager tá bem ali do lado E o pilantra já tá minerando as esmeraldas Quase que ele me vê Eu acho que ele vai guardar na casa dele Qual casa que é? Esse é o villager mais inteligente Cada dia ele mora numa casa e num lugar do Minecraft Agora que eu sei onde ele mora Eu vou para o primeiro desafio Que é a primeira armadilha contra o villager Baú número 1 Eu tenho uma porta Antes de eu usar no villager Eu preciso saber o que essa porta faz É, crio alguma coisa aqui Eu ganhei uma chave na minha mão Eu literalmente crio uma porta no chão Ai, aqui eu tenho que cavar Tá, acabei de entender Deixa eu fechar isso aqui Antes que o villager me veja aqui testando isso Ai, dá pra passar normal, vira um bloco Ei, porquinho Você não viu nada, hein Sai daqui, ô fedorento Qual foi, porquinho? Sai daqui você? Eu tenho tudo em mãos Eu só preciso achar aquele villager de criar a armadilha Na verdade, essa porta é o meu plano de fuga Porque assim que eu roubar, ele vai ver Vai disparar os alarmes Onde é que eu posso fazer minha armadilha? Primeiro eu tenho que criar um chão falso Já sei Vai ser aqui O villager tá aqui nessa casa Que isso? Ele tá protegido do baú Ele tem uma espada de diamante Cria aqui um chão de pedra pra disfarçar Eu acho que esse villager não vai nem entender nada Tá parecendo que é uma parte da montanha Agora coloca bem aqui a porta Mal dá pra perceber a diferença E somente com essa chave na mão Eu consigo abrir aqui no bloco Pronto Eu tenho que criar aqui embaixo o meu plano de fuga E vai ser aqui que eu vou criar um túnel Até um corredor Que vai ser o meu banco Vai ser a central que eu vou guardar todas as esmeraldas De todas as armadilhas É só eu fazer agora num túnel Até lá embaixo Tá feito Agora eu só preciso chamar a atenção daquele villager de alguma forma Eu só preciso colocar uma TNT no meio da plantação E vai explodir Pronto O barulho vai chamar a atenção dele Agora é só ficar escondido Explodiu Ele já estranhou Ele tá saindo Ele tá saindo Vai pra... Ai, cuidado Vai, 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 vai Entra, entra, entra Pega as esmeraldas Uh, tem três esmeraldas Não, o alarme tá disparando Rápido, rápido Ele vai vir Rápido Vai, 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 vai Abre a porta secreta Pronto Aqui eu estou seguro E agora eu já tenho três esmeraldas Vou levar lá pra baixo Ele tá tentando me procurar Ele não faz ideia Eu acho que ele viu ocorrendo Mas ele não sabe que eu tô ali embaixo Mas essa foi só a primeira De mais de dezesseis armadilhas Que eu vou trollar o Villager nesse vídeo E será que eu vou conseguir comprar uma vila inteira Com todas as esmeraldas que eu vou roubar dele? Vamos agora descobrir minha próxima armadilha Nível dois Ai, o Villager tá ali Ele vai me ver De onde é que esse cara arruma tanta esmeralda aqui fora? Será que ele tem alguma coisa que gera isso? Oh, ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo Ele aumentou a casa dele Parece que tem mais estantes E ele tá protegendo a porta dessa vez Pra ninguém roubar ele Tá, já que ele tá protegendo Eu vou entrar por cima Mas eu vou precisar de uma fuga depois O problema não é pegar as esmeraldas E sim fugir dali depois Tanto a casa dele Pra ele não desconfiar de nada depois E a minha próxima passagem secreta Eu vou aproveitar aqui Essas paredes Eu vou quebrar isso daqui Esses livros E colocar uma parede falsa Olha, é muito secreta E com esse livro aqui Se eu encaixar nesse cantinho Vai abrir a passagem secreta Pra eu fugir dessa casa E o melhor Que eu posso simplesmente fechar ela Depois eu vim de nunca Que vai ver Mas agora chegou o momento Eu vou deixar ela aberta E quando eu pegar as esmeraldas Tem mais três Pronto, pronto Tá disparando Vai, 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 vai Pega aqui Consegui fugir E o alarme tá disparando Ele não deve tá entendendo nada Como é que as esmeraldas dele Fugiu dessa vez E a minha fuga nível 3 Vai ser Uma porta secreta O que eu faço com isso? Eu acabei de colocar a porta no chão E quando eu seguro essa lupa Eu consigo literalmente ver uma partícula E se eu acompanho essa partícula Ela vai criando um fogo E quando eu rodear tudo isso aqui Olha o que vai acontecer É só eu continuar seguindo aqui E pronto Eu sou teleportado pro chão Essa daqui é uma porta mágica E vai ser assim que eu vou escapar do villager Parece que o villager mudou de casa Eu tô achando que vai ser muito arriscado Dessa vez eu fugir Porque eu preciso usar essa lupa Pra contornar todas as partículas de fogo E aí eu vou conseguir teleportar Então eu vou entrar aqui no meio da floresta E colocar nesse ponto Tomara que eu não esqueça esse lugar Eu vou colocar até uma pedra aqui perto Agora é só eu roubar E despistar o villager E eu vou é claro Por cima das árvores Tá, o que eu faço? É agora, é agora, é agora Vai, 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 vai Não, os alarmes tão disparando Tá disparando os alarmes Ah, ah Cuidado, cuidado Corre, 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 corre Não, 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 não Vai, 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 vai Entra na floresta Entra na floresta Aqui, pronto Acho que eu despistei ele Cadê, cadê minha passagem secreta? Tá nesse lugar Fica aqui no meio E agora é só seguir aqui Que eu vou ser teleportado Ah, funcionou Ele nunca vai me achar aqui Porque ele precisa da chave Pra enxergar as partículas E conseguir mais uma Qual vai ser a próxima passagem? Vamos descobrir Nossa Com uma porta reversa Que eu vou trollar o villager Eu vou precisar testar isso antes Eu vou colocar aqui uma porta E eu só preciso colocar Bem aqui no meio A nossa porta secreta E se eu vir aqui E entrar Não acontece nada Muito menos pra sair Mais uma coisa incrível acontece Quando a gente Entra De costa Nessa porta No caso Não tá acontecendo nada Eu preciso cavar um buraco Aqui embaixo Coloca a porta E coloca a nossa armadilha Bem aqui Pronto Olha o que acontece Vou entrar Vou ser teleportado Pra baixo dela Somente quando você Entra De costa E com certeza O villager Vai ficar indo E voltando Porque ele tá protegendo A casa dele E é desse jeito Que eu vou usar Pra colocar É óbvio Lava aqui embaixo E ele vai cair direto Na lava Agora eu só preciso Encontrar a casa dele Onde é que esse villager Esperto tá morando E dessa vez Eu vou trollar ele Antes mesmo De eu roubar as esmeraldas Olha ali Ele tá ali Tá Eu preciso abrir a porta Ele tá muito A ostentação Abre a porta Rápido E coloca a armadilha Aqui Pronto E como ele tá Protegendo muito Essa casa Eu só preciso Chegar aqui Embaixo da porta Ó É aqui É aqui E aqui embaixo É claro Colocar a lava Então quando ele Entrar nessa porta Ele vai ter uma chance De entrar de costa E vai cair direto Na lava Agora é só ficar aqui Esperando ele Será? Vai vai villager É só É só ir pra trás Na porta Ele tá indo Ele tá pra dentro Ele cai no buraco É minha chance Entra de frente Se não vou ser teleportado Isso Mais três esmeraldas Não, não, não Ele tá aqui Corre, corre, corre A número 5 É uma armadilha Usando nuvem É basicamente Os blocos vão desaparecer Vou pegar aqui Algumas pedras E criar uma porta Digamos que isso daqui É uma parede Alguma coisa assim E quando eu coloco Essa porta secreta Isso acontece Nada, né? Você chega perto E a porta desaparece E depois cria uma outra porta Olha que doido Deixa eu tirar essa porta daqui agora E eu vou usar no villager Inclusive Cadê aquele espertinho? Ah, já tô vendo ele Ele tá protegendo a casa E eu vou colocar bem aqui Desse jeito Ei, villager Sai daí Vai E agora eu consigo entrar A porta tá ali Vamos pegar as três miradas Espera o alarme Não, espera Espera É, é Villager Espera um pouco Espera um pouco Não, eu não vou escapar Tchau Ele não sabia dessa Não, não Ele tá vindo Tchau, villager Qual será a minha próxima armadilha? É uma passagem secreta Usando trilho? Como assim? Eu já construí a minha fuga Então eu preciso vir aqui E arrumar o chão Vou colocar desse jeito aqui E eu quero subir ali em cima Pro villager não conseguir me pegar E eu já vou colocar o carrinho no jeito Porque daí depois é só fazer isso E pronto Eu já tô vendo o villager ali Meu Deus Como é que ele consegue tanta esmeralda? Ele deve pegar nas minerações E acaba minerando aqui em cima Eu vou deixar o carrinho aqui no jeito Pra minha fuga E agora eu vou usar aqui A minha passagem secreta Vai ser trilhos na parede Olha isso Literalmente Tô colocando trilho na parede E aqui em cima também Eu vou colocar trilho Que vai me levar Até um buraco lá embaixo Pra minha fuga E ele tá minerando ainda Tá Eu vou aproveitar E já vou lá roubar as esmeraldas Vai, 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 vai Ele vai me ver Ele vai me ver Ele vai me ver Vai, vai, vai Nossa Ele colocou muita esmeralda Os alarmes estão disparando Vai, vai, vai Corre Tem um lé nele Vai, 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 vai Cadê? Tá tudo aqui Não, 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 não Entra aqui Puxa a alavanca Tchau, villager Me pega aqui Vamos para a minha fuga Funcionou O nível 7 vai ser Uma porta de garagem? O que que isso daqui faz? É literalmente uma porta de garagem Olha pra isso Então eu vou criar aqui Um lugar totalmente secreto Essa porta de garagem O bom Que só eu consigo abrir Então eu já vou colocar ela bem aqui E agora eu preciso proteger isso Pronto Só eu posso abrir ela E assim que eu entrar eu fecho E o villager jamais vai conseguir entrar aqui dentro Onde é que ele tá? Tô vendo Tô vendo Não, aquele ali não é ele Ah, ele sim Ele tá conversando com outro villager Ele já até mudou de casa Ele deve tá furioso Vai, vai, vai Ele tá ali Rápido, rápido, rápido Entra, entra Oh, a casa dele tá bonitinha Que isso? Tem muita esmeralda Não, os alarmes estão disparando Ah, ele me viu Sai, sai daqui Vai, 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 vai Abre garagem, abre garagem Isso Abre, abre Ele tá vindo Fecha Agora ele não consegue abrir Haha E eu estou seguro aqui dentro Em um bunker super secreto Dentro da minha garagem Hehe E a passagem secreta Ou armadilha Nível 8 é Um gerador de festa O que é isso? Isso aqui deve fazer alguma coisa Vai, coloca aqui Um presente Vai ser um presente pro villager então Mas quando você abre Haha Quando do nada Começa a pegar fogo em tudo É uma trap pra ele Ah Eu acho que eu achei interessante Ai, ai É, a casa do villager Vai pegar fogo em tudo Ai, inclusive eu tenho que apagar isso Senão ele vai desconfiar Então dessa vez Eu não preciso nem roubar as esmeraldas dele Eu só preciso trolar ele Dando esse presente E é claro que eu vou fazer isso Dentro da casa dele E dessa vez Eu vou roubar as esmeraldas dele E ainda deixar esse presente Já que o estoque dele De esmeralda infinita Eu vou vir aqui Oh Tem mais 9 Pronto E agora Eu vou colocar Vários desse presente 1, 2, 3, 4, 5 Hehe E tomara que ele abre todos Ao mesmo tempo E eu vou quebrar o baú Pra disparar alarme Porque como eu roubei aqui de fora Nem disparou 3, 2, 1 Vai Os alarmes estão disparando Olha lá, olha lá Ele tá entrando Ele reparou que tem presente Ele começou a abrir Oh Mas ele não percebeu Que a casa dele inteira Está pegando fogo Oh Ele tá muito furioso Antes de eu ver O que eu vou fazer com o villager Eu vou espiar ele O que ele tá fazendo Ele tá criando golems Pra proteger a casa dele Porque ele não aguenta mais mudar de casa Por favor Que a próxima armadilha Ou a próxima porta secreta Seja boa Porque dessa vez Vai ser difícil Roubar as esmeraldas Número 9 O que é isso aqui? Eu tenho vários ovos Ah, ele tá ali Ele tá ali Tá Eu só vou colocar um monte disso aqui O que isso faz? Oh Eu vou colocar um monte São espantalhos de fogo O villager não deve estar entendendo nada Isso aqui vai acabar com os golems dele Ele não consegue quebrar Vai, 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 vai Aproveita, aproveita Vem aqui Isso Olha o tanto de esmeralda Tchau, villager Perdeu Peguei mais esmeralda E o nível 10 vai ser O que é isso? Feijão? Se eu comer feijão A única coisa que vai acontecer comigo Eu vou ficar peidando Pelo menos eu tô com fome Vai O que que isso faz? É realmente É um feijão Eu realmente fico peidando Ah, tá de sacanagem Que eu vou ter que usar isso Pra fugir do villager Tá, aí parece que eu não peido todo momento Será que eu peido alto? Já entendi Ah, ele tá ali Ele vai me ver Eu posso usar isso aqui Pra ganhar o combustível E sair vazado daqui Só que eu não sei Se esses feijões me mandam tão alto Eu vou vir aqui atrás da casa dele E vou criar uma escadinha Olha, desse jeito Eu acho que se eu soltar um peido aqui agora Eu posso sair pulando Mas acabou o efeito do feijão Então assim que eu roubar Ah, eu vou comer um feijão E desse bloco Eu subo em cima da casa E saio correndo pelas árvores Tá, cadê o villager? Ah, ele tá ali Cuidado, Lopers Tá, não vai ter muito o que fazer Eu vou ter que invadir Vai, vai, vai Ele me viu Ele me viu Pega, pega, pega Pega, pega Vai, 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 vai Sai, sai Perdeu, villager Come o feijão Come o feijão Vai, vai Rápido Sai, villager Sai daqui Não, vou morrer Pula, pula Isso Funcionou Funcionou, funcionou O peido me salvou Vamos dar ele fora daqui Rápido que eu tenho mais oito esmeralda Dessa vez eu vou longe demais Ó, ó Espera Será que é o village que tá dormindo? É ele mesmo É ele mesmo Tive uma ideia Qual será a nossa próxima armadilha? Número 11 Caixas de som Essas caixas de som aqui tem o poder de redstone Seu ativo Olha o que acontece Ela manda um super impulso É, eu acho melhor ninguém ir na frente disso Hihihi Ó Tum, tum E se você passa na frente dela Ela te joga pra muito longe Agora eu vou testar isso na casa do villager Que way Vou colocar uma aqui E a outra aqui Aproveitar que ele tá dormindo E quando eu ativar isso aqui Ele vai voar até essa parede Hihihi Mas desliga isso aqui antes que eu acorde ele É ele tá dormindo É os outros villagers também estão querendo usar a cama dele Hihihi Agora eu só preciso cavar um buraco aqui embaixo Aonde ele vai ficar preso? Isso vai ser o tempo suficiente Pra eu conseguir roubar as coisas dele Porque só roubar agora não tem graça, né? Eu quero que ele caia na armadilha Mas eu não vou deixar com uma alavanca assim Eu vou colocar aqui esses blocos Porque quando ele pisar aqui Vai ativar aqui atrás Agora eu só preciso ligar até ali embaixo Pronto Já tá amanhecendo Ele vai acordar Quer dizer, ele acordou Olá, senhor village É... É... Oh, oh, oh Ele caiu, ele caiu, ele caiu Vai, quebra isso aqui agora Porque eu não quero cair também no buraco com ele E pega aqui toda... Oh, tem muita esmeralda Deu muito bom, deu muito bom Olá, village Como que vai a vida aí? Hihihi Tchau O village mudou de casa Ih, eu não posso ser visto aqui Parece que ele tá no ferreiro agora Aí, claro, né? Mineirante esmeralda Tá, tá, tive uma ideia Só preciso chegar aqui e ver qual vai ser a minha próxima passagem secreta Que eu vou escapar dele Número 12 Uma cama? Eu preciso testar isso daqui antes Não Tá de brincadeira Que a cama é uma passagem secreta Eu preciso usar essa passagem secreta Pra se esconder dele Ele tá na plantação Vai, 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 vai Minha chance, minha chance, minha chance Entra aqui Tive uma ideia A cama dele é vermelha Nossa, que sorte Coloca a cama aqui Quando eu abrir esse baú vai disparar alarme O que ele tá fazendo? Ele tá colocando golem? Não Eu não vou poder sair agora Se não é meu fim Vai disparar o alarme Eu vou entrar direto pra cama Pega aqui 3, 2, 1 Vai, 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 vai Abre aqui, abre aqui Isso, fecha Funcionou Eu escutei a porta Eu escutei Ele não tá entendendo nada Ele já viu que perdeu todas as esmeraldas E tá pensando Como alguém entrou E o pior Como alguém escapou dali Perdeu, Willard Nível 13 Que que é isso? Eu vou ter que fazer uma passagem secreta usando uma árvore? Ah, não Pelo menos ali na frente tem muita floresta E o Willard deve estar aqui Eu vou colocar essa árvore bem aqui E parece ser uma árvore normal, né? Mas quando você clica Tem vários botões São botão relógio Que você vai apertando, apertando, apertando Até desaparecer todos E quando desaparecer o último Isso vai acontecer A árvore cai pro lado E você pode simplesmente entrar aqui dentro E vai ser aqui que eu vou cavar meu esconderijo Dessa vez eu vou fazer um túnel Até lá na frente Porque eu quero fugir do Willard E acabar vendo ele procurando Se tem alguma coisa na árvore Mas ele não vai ver nada Pronto, eu tô saindo bem na antiga casa dele Que tá cheio de fogo Ah, ele tá ali Cuidado, cuidado, cuidado Ai, quase que ele me viu Vamos usar nossa rota de fuga Porque eu já tenho a árvore pra sair E pra sair dela é muito simples É só eu bater a cabeça aqui nela Que ela cai Ele tá andando por aqui Pelas árvores Eu vou aproveitar que ele tá andando E vai ser a hora de eu roubar Vai, minha chance Entra, entra A porta tá aberta Vai, vai, vai Oh, tem mais esmeralda Não, disparou o alarme Não, não, não Sai, sai Não, não, não Ele tá vindo atrás de mim Eu preciso despistar ele na floresta Ah, ele tá ali Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Quase Vai, Loppers Vai, Loppers Isso Vai, vai Foge pelas árvores Eu ganhei um pouco de tempo Entra aqui Pelo meio das florestas Cadê a árvore secreta? Ela é tão secreta que eu perdi Aqui Achei Um botão Eu acho que essa não foi a melhor fuga Porque demora muito pra abrir essa porta Sou filho de me encontrar aqui É meu fim Cadê os botões? Vai Isso Só falta um A passagem secreta Fugir Fugir, fugir, fugir Fecha a árvore Fecha a árvore Isso Essa foi a mais tensa de todas Eu tô escutando ele Deixa eu ver se eu consigo ver ele Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Eu vou sair aqui Olha ele ali Ele tá procurando E não tá entendendo nada Consegui mais sete, esmeralda A nível 14 Eu vou ter que usar uma passagem secreta Usando um baú Mas esse aqui não é um baú normal Esse aqui parece com o baú da cama E eu já vou chegando aqui perto Tem muito golem Se o Willard me ver Todos os golems vão atrás de mim Eles só não estão vindo atrás de mim agora Porque ele tá minerando Ele tá minerando Onde é que esse Willard arruma tanta esmeralda assim? Porque eu tô pegando dele no outro dia Passa algumas horas Ele já consegue de novo Não acredito que ele tá colocando o baú Eu acho que é pra guardar as plantações dele Porque o baú de esmeralda tá lá dentro Tá, eu preciso dar um jeito agora De entrar ali do lado Vamos, vamos, vamos Ele tá nas plantações Ele tá nas plantações É minha chance Troca esse baú aqui Pra um baú Pra um baú armadilha Que a escada tá aqui dentro Fecha o baú Pronto, pronto, pronto Eu acho que ele não vai desconfiar Virate, por favor Só não venha guardar as plantações agora Porque senão ele vai descobrir Que o baú na verdade é uma passagem secreta E essa daqui é minha fuga Ele tá lá em cima ainda Vai, 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 vai É o baú Nossa, tem mais Doce esmeralda, não Os alarmes estão disparando Entra aqui, entra aqui Vai, fecha Eu consegui Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair Ele tá indo Ele escutou os alarmes Ele tá ali fora Não, não, não Não, 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 não Ele entrou no baú Ele descobriu Ele descobriu Tá fora daqui, Lopers Ele descobriu que tinha uma passagem secreta Olha ele lá no fundo Ele vai me pegar Fuga do villar de nível 15 O que é isso? É uma porta de coração? Essa porta aqui eu já entendi o que ela faz Primeiro, eu preciso colocar ela aqui E olha o paredão que ela criou Vocês estão vendo que aparece Um formato de coração, né? E aqui dentro eu vou construir uma sala Totalmente blindada Que vai ser impossível de entrar A não ser que você tenha a chave da porta Que no caso a chave seria ter um coração de vida Quando você tenta entrar na porta Ela não abre e aparece esse coração, tá vendo? E pra ter um coração é muito fácil Você só precisa subir 21 blocos de altura Então eu posso estar na fuga contra o villager Que eu vou subir blocos e ele não vai conseguir me pegar aqui em cima E quando ele se distrair um pouquinho Eu faço isso daqui Eu pulo e vou ter um coração E a porta vai se abrir E depois já vai fechar Porque eu vim pra longe E ele vai estar com a vida cheia Não vai conseguir passar E pra ele não desconfiar de nada Minha fuga vai ser com aquela mesma árvore secreta aqui Só que eu não vou usar ela pra entrar Eu vou usar ela somente pra escapar desse lugar Que vai estar bem aqui, ó É só eu dar um pulo que eu consigo abrir E aí eu escapo Eu acho que eu já encontrei ele E dessa vez ele não vai ter nem casa Ele tá simplesmente protegendo o baú dele Tá, eu só vou... Tá bom, villager, tô saindo, tô saindo, tô saindo Eu vou precisar de um jeito De simplesmente pegar e sair correndo Eu vou pelas árvores Rápido O mais difícil vai ser chegar no baú De surpresa Ó, ele nem viu que eu tô aqui em cima Ele tá limpando tudo É minha chance Assim que ele virar as costas eu pego Isso, 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 isso Vai, 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 vai Aqui, 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 aqui Ah, 27 esmeralda Corre, 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 corre Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Sobe blocos Eu tô com toda a esmeralda dele Esse villager não vai descer dali por nada Eu vim um pouco pra longe Porque é o tempo de eu correr E entrar na porta antes dele Assim, a porta vai fechar Ele não vai entrar no meu esconderijo, né Vou jogar uma esmeralda lá na frente Isso, 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 ele foi Vai, um coração Um coração exato Isso, a porta já abriu Entra, entra Fecha a porta, fecha a porta Isso, ela fechou E o villager não deve ter entendido nada Eu tenho a cenoura que eu peguei dele Eu não posso ficar com o coração Regenera Porque se eu chegar ali perto A porta vai abrir Isso, um coração e meio Agora eu já posso chegar aqui Que a porta não abre E agora eu vou usar minha fuga secreta Isso, caiu, caiu Pronto, pronto Eu vou espionar ele Eu vou espionar ele Ele tá tentando abrir E dessa vez eu peguei quase meio pé aqui de esmeralda Fuga nível 16 Que porta é essa? Tá de brincadeira Que agora ele fez uma torre E colocou um monte de golem ali Hum, tá bom, tá bom Eu vou ter que dar um jeito de atrair ele Usando essa porta E pra ajudar nisso Eu vou colocar um portão de castelo Desse lado E uma outra porta Eu vou colocar aqui nessa pedra Que eu já usei pra fazer um esconderijo Que desce até lá embaixo É só eu colocar a porta aqui Mas antes de eu chegar até o Villard E usar essa porta Eu preciso saber o que ela faz Porque é uma porta de castelo gigante É isso, com certeza Vai chamar a atenção do Villard Tá pedindo pra mim colocar mais uma no chão Deixa eu abrir essa porta Já entendi Quando abre essa porta aqui Que inclusive parece uma porta de um castelo Com 500 fechaduras Essa outra porta daqui Ah, isso aqui não é nada Isso aqui é só pra enganar Se eu fechar Esse bloco aqui Simplesmente sobe E vira um bloco sólido Olha pra isso Que doido Agora que eu já entendi essa porta Eu vou aproveitar e colocar ela bem aqui Vai chamar muita atenção do Villard E olha Tem um lugar de pedra aqui na montanha Eu posso simplesmente vir aqui E cavar um túnel de fuga E colocar a segunda parte aqui E vai aparecer a montanha E no momento que eu estiver correndo Eu aperto aqui Que a porta vai abrir lá em cima Isso é incrível E dessa vez eu não preciso nem disfarçar Porque eu só preciso abrir essa porta E sair correndo E com certeza o Villard vai ficar aqui esperando Porque ele vai ficar fascinado por essa porta E agora é minha chance Eu não quero nem saber Eu só preciso de uma coisa pra subir ali Eu só vou subir aqui em cima E já vou derrubar ele Eu não quero nem saber Eu tô embaixo É mais fácil Ó, é mais fácil de atacar ele Ele caiu Vai, 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 vai Tem muita esmeralda Já sei, já sei Tampa aqui E sai voando E eu acho que ele vai ficar fascinado por essa porta Ele tá vindo Vai, 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 vai Eu vou entrar aqui atrás Pronto Agora corre, corre Ele tá fascinado Minha passagem secreta Abriu, abriu, abriu E agora ele vai descobrir que não tem nada Ele tá fechando E ele fechou a passagem secreta Ou seja Eu estou livre E ele nunca mais vai encontrar essa passagem E no total eu consegui 3 packs e 39 de esmeraldas Que eu peguei do Villard E eu guardei todas em um esconderijo Que ficava bem próximo à vila Na verdade só alguns metros de distância E o que eu não esperava é que o Villard iria encontrar meu cofre secreto E conseguir abrir a porta usando uma estrela que era a chave E conseguir abrir a porta Que era só você estar num carrinho usando uma estrela na mão Que você abriria a porta E o pior Pegar todas as minhas esmeraldas de volta Isso significa que não devemos roubar nada Porque no final das contas nada disso vale a pena O Villard enlouqueceu E começou a matar os outros Villards Até mesmo Golem e Mobs Teve até uma vez que ele me matou Tudo isso pra colecionar estátuas E agora só mora ele na vila E é claro que isso não vai ficar assim Então é por isso que eu voltei na vila Porque eu preciso recuperar todas as estátuas Mas o Villard não pode me ver Senão ele me mata em um hit E pra me ajudar eu tenho essa ferramenta Que faz eu ficar muito pequeno Meu Deus olha meu tamanho Como é que esse Villard consegue ter esses poderes Eu esqueci de avisar Mas essa ferramenta me dá a capacidade de quebrar os blocos E eu preciso fazer uma base dentro dessa árvore Antes que aquele Villard me veja Pronto aqui dentro dessa árvore eu vou estar seguro Mas eu preciso criar uma base Olha eu estou vendo o Villard de trás da parede Tá vamos escavando tudo aqui dentro da árvore Eu tenho que subir pelo menos um bloco A árvore inteira foi esculpida Eu já estou no bloco de cima Deixa eu começar a abrir um buraco aqui O que ele está fazendo ali? Meu Deus eu estou com muito medo desse Villard Como é que eu vou conseguir chegar ali Para roubar a minha estátua? Eu acho que a primeira coisa que eu deveria fazer É uma entrada aqui Será que eu consigo fazer uma ponte Daqui até ali? Só que isso vai demorar muito Ai o Villard vai me ver Eu estou muito pequeno É se bem que o Villard nem vai conseguir me ver daqui Vai entrar pra casa É melhor eu abrir outra janela aqui também Será que o Villard consegue me ver daqui de dentro da árvore? Tomara que não O que ele está fazendo naquela serra? Ele não sai dali Ele deve estar planejando alguma arma Algum machado super afiado Eu estou achando que aqui ele vai acabar percebendo Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma escada E tentar ir por cima Ali perto das folhas E depois eu desço aquela cerquinha E roubo todas as estátuas Eu finalmente consegui criar uma escada até lá em cima Eu não sei se vocês vão perceber Essa escada faz eu subir até lá em cima Olha isso E eu estou chegando lá nas folhas Ai o Villard está bem ali ainda É muito difícil construir com ele perto Mas eu fiz pelo lado de fora pra ficar discreto Porque o Villard não vai nem perceber E aqui em cima já está bem no alto Olha ele lá Agora é só eu andar por aqui Sobe essa escada E eu caio bem aqui nas folhas Aqui eu tenho que tomar cuidado Porque agora eu comecei a escavar mais uma parte da folha Pra tentar chegar até aquela cerca ali Olha onde eu cheguei já Agora eu preciso usar as folhas de novo Desse jeito aqui Pra fazer eu chegar até a madeira Cuidado ele está vindo Ele não sai dali O que esse Villard está planejando Olha eu aqui do lado de fora Tem que tomar muito cuidado Eu estou muito próximo Vamos começar a escavar essa parte agora Ah o Villard está ali Não, 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 não Não se esconde Agora é só eu continuar cavando mais um pouco Que eu tenho que arrumar um jeito de descer Só que eu não sei como Porque isso aqui é muito alto pra mim Deve ter sei lá uns 50 blocos de altura pra mais Então se eu cair daqui eu morro na hora Nossa eu estou vendo a cerca Mas eu acho que eu não consigo escavar dentro dela Porque ela é muito pequena já Então eu vou ter que pular de alguma forma até lá embaixo Vou tentar criar uma escada Eu finalmente consegui escavar um caminho Eu primeiro venho aqui saindo da árvore E agora eu chego nessa madeira E aqui eu cavei outra entrada E dessa entrada eu já consigo observar ali E eu vou ter que cair em cima do zumbi Porque a cerca é impossível Olha eu não consigo nem ficar aqui em cima dela Então eu cavei um túnel E eu acho que aqui eu caio em cima do zumbi Tomara que eu não morra Vai Consumou Meu Deus olha eu em cima da cabeça do zumbi Eu acho que o villager nem vai me ver De tão pequeno que eu sou Agora muito discretamente Vem aqui Olha eu passando aqui atrás Vai devagar devagar Aqui a estátua minha Quando ele não estiver olhando É a minha chance de quebrar Vai agora Quebra 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 Quebrei uma Não 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 Ele tá aqui Ele tá aqui se esconde Se esconde atrás desse creeper Vai 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 Quebra o creeper quebra o creeper Vou pegar tudo Vamos 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 Pega o villager E mais um O zumbi também Não ele vai ver Tchau villager Pula aqui Agora eu preciso passar correndo Discretamente pra ele não me ver Vai 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 Cadê a entrada da minha árvore Tá bem aqui Pronto Agora eu tenho As quatro estátuas E eu recuperei a minha Eu só preciso recuperar dos villager Porque se eu recuperar as estátuas Eu dou a vida de volta Nos villagers Tem parquinhos ali também Eu tenho que fazer o mesmo caminho Vai Agora que o caminho está trilhado Depois de muito tempo Demorou Mas eu consegui fazer Essa passagem secreta Ó Ele nem tá vendo Eita espera Será que ele percebeu Espera um pouco Ó Ele percebeu Ele percebeu Ele percebeu Nossa Será que ele vai me ver aqui Eu tô muito escondido nessa árvore O problema é que eu chamo muita atenção Nossa Ele até moveu o lugar dele Ele já viu que as coisas sumiram Vai 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 Passa aqui Olha Não 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 Ele vai me ver Meu Deus Tá Aqui vai ser impossível agora Eu vou ter que tentar chegar Lá do outro lado O legal é que com essa ferramenta Eu consigo selecionar formatos Que eu quero quebrar Eu posso cavar um túnel aqui Direto De uma única vez Ó O túnel na árvore inteira Já está cavado Pronto Uma folha já foi Agora eu preciso vir pra essa direção Aqui também já foi Olha ali Será que tem mais alguma folha pra cá Eu acho que sim E o caminho de folha ficou aqui Enquanto aquele vilho está desse lado Eu acabei de criar esse caminho de folha Acabei de terminar ele na verdade Ó Aqui Eu fiz uma passarela E eu posso atravessar Usando as folhas Eu não sei se o vilho vai perceber Só sei que é melhor eu me apressar Rápido 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 Eu preciso dar um jeito de descer ali agora Criei uma escadinha de folha E o vilho ainda não me viu Tá É minha chance Eu vou ter que pular aqui agora Na cabeça do vilho Vai Não Não Eu caí O vilho de olho pra mim Não Não Vai Vai Rápido Ele tá me vendo Ele vem Tá na árvore Eu acho que ele tá desconfiado É claro As estátuas dele tá sumindo Vai Vai Cuidado Agora Agora Quebra mais uma Não Caiu lá embaixo Pronto Agora é só descer Vai Pega todas as estátuas Cava um túnel aqui Lá pro outro lado Atravessando a parede Agora é só eu atravessar aqui Muito rápido Ó o vilho de tal Vai 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 Quebra esse daqui agora E pega mais um Vamos Ele não pode me ver Se esconde Se esconde Cheguei na árvore Cheguei na árvore Falta aquele vilho de esses dois animais Pra eu salvar Será que eu vou conseguir isso Ai Ai Sai 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 É agora Não O vilho de tal Tá muito desconfiado Ai Ele pulou Opa Acho que aqui ele não consegue me ver mesmo Eu tô muito disfarçado Ele saiu É a mesma chance de voltar ali Ele tá bem no meio Vai 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 Rápido Vem por aqui Eita Ele tá aqui Não Não Ai Ai Eu não sei se ele me viu Eu acho que eu sou tão pequeno que ele nem enxergou E agora Pega a vaquinha Ele tá aqui Ele tá aqui Se esconde Pega o porco aqui E o último vilho Aproveita que ele saiu Não 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 Se esconde Eu só preciso passar ali e pegar Nossa Eu acho que ele me viu Não sei Disfarça Disfarça Consegui disfarçar Vai Aqui Mais um Rápido Corre 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 E cadê o vilho Ele tá ali ainda Ele não me viu Nossa Como é que ele não me viu E eu tenho todas as estátuas pra salvar Agora eu tenho que dar o fora daqui Pra respawnar todo mundo Vamos Vamos Eu só preciso pra essa direção Sair um pouco daqui de perto Nossa Ele tá ali É a casinha foi boa enquanto durou Voltei a ficar grande O vilho vai me ver Pronto Vou colocar dentro dessa casa aqui Três villagers Na verdade coloca todo mundo Vai Quatro villagers Mais um verde E outro aqui Então só nessa casa tem seis villagers Fecha a porta Aqui tem um porquinho e uma vaca E o zumbi e o creeper vai guardar pra mim Que eu não vou colocar monstro aqui não Olha O porco teve vida E os villagers saíram Nossa A vaca tá bem E agora eu vou explodir aquele villager Não ele é muito forte Vou ficar pequeno novamente E vou espalhar muitas TNTs Que ele não vai nem saber de onde que tá vindo Vai 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 Ele tá contaminando os outros villagers Olha Cês viram isso Ele gosta muito desse bloco né Agora eu não tenho mais medo dele Não ele vai me ver Ai Ele tá olhando pra mim Não 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 É meu fim Acende a TNT E vai Corre Corre muito E só depois do fim desse village A vila voltou ao normal O azul babão O green O orange E até aquele bicho roxo Que fica nos ductos Todos os monstros do Rainbow Friends Invadiram o Minecraft E eu tô sozinho nesse mundo É por isso que eu vou criar agora Várias armadilhas Pra trollar cada um deles Cês acabaram de ver Que todo mundo do Rainbow Friends Tá vindo né Eu só tô na dúvida Como é que aquele bicho roxo Que fica nos ductos Como é que ele vai conseguir correr Atrás de mim E a minha primeira armadilha Vai ser usando um trilho Mas não um trilho de trem comum Basicamente ele é um trilho TNT Se eu coloco ele aqui E agora Olha o que vai acontecer Quando um carrinho Passar em cima dele Tá vendo que ele é mais escuro 3, 2, 1 Explode tudo É tudo mesmo né Daqui a pouco explode até meu computador E olha o que tem aqui Aqueles pacotes de salgadinho do jogo E eu vou atrair agora O azul babão usando isso Então vai ser muito simples Eu vou criar aqui Uma entrada E aqui no final Vai ter uma curva Vai ser muito simples Eu só vou colocar trilho aqui E aqui no final Os trilhos de explosão Mas eu também vou deixar Isso aqui com super velocidade Pra quando o azul babão Pensar em vir aqui Esse negócio já ativar Com muita velocidade Ele não vai conseguir parar A única coisa que ele vai precisar fazer É puxar essa alavanca E vocês sabem que eles são inteligentes Então eu acho que ele vai puxar Porque ele vai achar que é um caminho secreto Que vai estar cheio daquele salgadinho Agora eu vou ficar aqui escondido Esperando ele chegar O azul babão está se aproximando Olha eu tô vendo ele Será que ele tá vendo a entrada? Ele tá chegando Ele já viu a entrada Espera ele tá olhando na minha direção Vai entra no carrinho Isso Ele entrou no carrinho Agora é só puxar a alavanca Ele puxou Nossa eu escutei o barulho da explosão Eu vou ali ver Explodiu tudo O azul babão já foi Mas ainda falta o green O orange é aquele bicho dos ductos E eu tenho que fazer essas armadilhas muito rápido Porque daqui a pouco o azul babão volta também Quando ele voltar Outra armadilha já tem que estar criada Agora eu vou usar um bloco fantasma E pra isso eu vou vir aqui nessa vila Que eu quero tentar pegar o green E vai ser bem nesse lugar Que vai estar a armadilha Ô cara Sai daí Antes eu só preciso trocar o chão desse ferreiro Pra pedra normal Porque eu vou criar agora Um buraco falso Sai daqui cara E agora eu vou abrir esse lugar aqui também Pra ele achar que aqui é a entrada certa do ferreiro Porque como eu disse Eles são inteligentes E ele vai ver Que aqui vai ter um baú duplo Olhando lá de fora Quando ele tentar vir aqui Ele vai cair na armadilha E essa armadilha vai ter nada mais nada menos Que muita lava aqui embaixo Agora eu vou usar esse bloco fantasma E colocar bem aqui Se você olhar Nem parece que tem um buraco ali né Mas quando você anda Agora eu vou me esconder Aqui em cima Pra esperar o green Eu tô vendo ele Ele tá chegando Nossa Ele já tá vindo bravo Será que ele vai cair na armadilha Ai cuidado pra ele não me ver Eu tô aqui em cima da igreja Ai Ele conseguiu Ele vai tentar Vai Entra ali green Entra ali Ele tá olhando Não Não olha pra cima green Não olha pra cima Ele caiu Ele caiu Ele caiu Vai Vamos ver É claro que não sobrou nada né Funcionou Agora minha próxima armadilha Vai ser contra o orange Que é aquele bichinho laranja Que fica correndo no fogo No Rainbow Friends Sempre que fica uma linha de fogo É o caminho onde ele passa E o que é melhor contra o fogo Eu sou suspeito pra falar Porque eu sou de lava e água né É claro A água Eu tenho aqui dois baldes na minha mão Uma água normal E uma água falsa E qual a diferença entre elas Visualmente não tem nenhuma diferença Essa daqui é a normal Mas quando você encosta na fake Você começa a levar muito dano E essa armadilha Eu vou chamar a atenção dele Criando essa pirâmide gigante Olha pra isso E aqui no topo da pirâmide É claro Vai ter muito fogo Pra atrair o orange E aqui perto Quando ele estiver quase chegando Eu vou quebrar essa camada E vou usar esse mesmo bloco O bloco fantasma Nem parece que tem nada aqui né Mas quando ele tentar escalar aqui Ele vai cair direto E é claro que aqui embaixo Vai ter esse buraco Com muita água falsa Aquela mesma água Que eu mostrei pra vocês Que é a água que dá dano Ele vai cair nessa piscina E não vai ter pra onde escapar Mas como eu sei Que eles são muito inteligentes Eu vou trocar essas paredes Por obsídia Aí se ele tiver alguma coisa E tentar escapar É impossível Agora é só ficar quietinho aqui Esperando ele Vou ficar aqui ó Só espionando ele Ele tá chegando Ele tá chegando Eu tô vendo Eu tô vendo Ai por favor não me veja Ele chegou na pirâmide Ele tá escalando Doido pra chegar no fogo Será que ele vai conseguir? Vai Ele caiu Ele caiu Será que ele tá levando dano? Eu acho que sim Será o fim dele? Eu acho que funcionou Eu acho que funcionou Se o orange não tá aqui dentro Quer dizer que funcionou? Espera aí O que que é isso? É o azul babão? Tá de sacanagem Que ele tem uma moto Mas parece que a moto dele Tá sem gasolina Isso então me deu uma ideia Eu vou nesse exato momento Criar uma estrada Uma estrada que vai dar direto Num posto de combustível Mas esse posto de combustível É claro que vai ser a armadilha Pro azul babão vir aqui E abastecer a moto dele Agora eu só preciso construir Um posto de gasolina Eu não faço nem ideia Como é que eu vou fazer isso Ó desse jeito Tá começando a aparecer um posto Desenche isso aqui tudo Pra ele ver de longe Que esse posto tem combustível Mas também não vai ter tanto né Porque combustível é caro E a armadilha vai entrar Somente agora Porque isso aqui É somente pra atrair ele Porque agora Eu vou colocar aqueles blocos Que explodem Se passar aqui em cima Bum E o que eu vou fazer É muito simples É só colocar aqui ó Trocar todo esse chão Por esse chão Que explode E agora o que eu vou fazer É me esconder Pronto Vou ficar escondido aqui Só esperando ele chegar Eu tô vendo ele Com a moto Ele deve tá perto já Ele acabou de chegar na estrada E ele tá carregando a moto dele Ele no braço Ai tomara que ele não me venha aqui em cima E já chegou com sua moto Por que que ele tá parado? O que que ele tá olhando? Ele tá se aproximando Vai ele vai cruzar Nossa Essa daqui não teve nem como escutar Olha quebrou até o teto Até a bomba de combustível quebrou Explodiu tudo Funcionou Mas chegou a hora de trollar o Green de novo Porque ele tá chegando E eu vou usar esse item aqui É uma máquina de portais Quando eu coloco um portal aqui E ver Vou num lugar melhor Vou jogar um portal naquela árvore E um outro portal Aqui E aí Olha que doido Quando eu entro aqui dentro Eu simplesmente saio É literalmente um lugar de teleporte A gente entra no lugar Cheguei aqui Ó Dá pra me ver ali Eu tô vendo a minha careca Olha eu ali Se eu cair aqui Provavelmente eu vou entrar Num loop infinito né E agora o que eu vou fazer É colocar um portal aqui E criar essa poça de lava Olha pra cima Eu tô vendo o mundo Na outra direção Ó Entrei E quando o Green vir aqui Olha o que vai acontecer com ele E ele não vai ter como escapar Porque ele vai estar em queda Agora eu só preciso chamar a atenção dele Então eu vou colocar uns negócios de esmeralda aqui E vou criar um raio Usando esse bloco Com certeza isso vai chamar a atenção dele Kill it Pra quando ele chegar aqui Ele vai achar que isso daqui é um portal Pra casa do azul babão Com certeza ele vai achar isso Já que o portal é azul né Dessa vez eu vou ser ousado Eu vou me esconder bem aqui Olha O Green tá ali Ele tá chegando Eita Ele tá bravo Ele só não pode me ver aqui na árvore Vai em direção ao portal Parece que ele tá furioso Por causa da primeira trollagem Será que ele vai entrar? Ó Ele tá tentando pegar o portal Ele entrou Ele caiu Funcionou 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 Agora eu não consigo nem entrar no portal Mas o que importa é que ele não está mais aqui Vou criar um chão De colmeia Na verdade um chão não Eu vou criar uma colmeia gigante E pra atrair o Orange aqui nessa trepe Eu vou usar blocos de lava Isso daqui é literalmente bloco de lava Essa com certeza é a maior escada de lava que eu já vi Porque eu nunca tinha visto uma escada de lava antes né Então Se fosse dois blocos ia ser a maior Porque ela é única Eu acho que isso aqui tá perfeito Mas agora que entra a armadilha Porque isso foi só pra atrair o Orange Que é aquele bicho de fogo Eu vou colocar aqui um lugar muito atrativo Parece muito que tem uma coisa especial nesse baú E aqui eu fiz um pouco mais alto Então quando ele cair nesse lugar Ele não vai conseguir fugir Porque é nesse momento que eu vou colocar um monte de abelha E essas não são abelhas normais Olha as abelhas Elas já estão furiosas Só de eu chegar perto Ele não vai conseguir escapar nunca mais Porque eu vou colocar um milhão de abelhas E todas vão estar Furiosas Eu vou me esconder aqui em cima Porque aqui em cima eu tô seguro É só esperar ele Eu já tô vendo ele Parece que ele tá furioso Por causa da primeira trepe Mas ele está sendo atraído pela lava Olha Ele tá subindo mais rápido Ele tá furioso Olha ele balançou na cabeça Inconformado Ele já está vendo as abelhas Vai cara Por favor Entra ali Isso É só entrar É só entrar Ele tá olhando muito desconfiado Ele pulou Todas as abelhas estão bravas com ele Ele tá correndo Isso E assim Eu trolei Todo mundo do Rainbow Friends Esse daqui a gente vai jogar o Hug na lava E vai ser muito fácil O que você vai precisar fazer É cavar um buraco na montanha Desse jeito aqui Agora você vai colocar um caminho Onde o Hug vai ter que passar Muita placa de pressão Em todo o caminho Completa aqui E agora é simples É só colocar repetidores E só colocar pistões com slime bem aqui E preencher tudo de pedra E só tapar agora pro Hug Não desconfiar tanto Se bem que ele é um monstro Ele nem sabe o que é redstone E claro né Pra você atrair o Hug Você tem que colocar aqui um baú Com seus diamantes Porque o Hug adora invadir as coisas Então pega e coloca seus diamantes aqui Mas pode ficar tranquilo Que ele não vai conseguir roubar E eu já ia me esquecendo Você precisa da lava E pronto A sua armadilha está feita Agora é só você ficar escondido E esperar o Hug Agora que eu sei que o Hug gosta de roubar os itens do baú Eu tive uma ideia Por que não eu colocar aqui um barril Porque o barril vai chamar muita atenção E aqui eu fiz um buraco gigante Onde ele vai cair Ligando com vários pistões Desse jeito Agora é muito simples Eu só preciso colocar um diamante aqui dentro Colocar um comparador aqui Com um repetidor E mais um repetidor aqui Pra cada pistão E agora é só ligar tudo com redstone Desse jeito Temos um chão Eu só vou fechar as paredes Criando um túnel É Huggy É o seu fim E se o Hug Abrir o barril Não acontece nada Mas se ele pegar o diamante É Eu vou deixar pra vocês ver Quando ele vir roubar esse diamante E só estamos começando Tem muita armadilha que o Hug vai cair ainda Agora eu vou criar uma piscina de baiacu para o Hug Eu vou colocar um baú aqui com absolutamente nada Só pra chamar a atenção dele E eu não sei se vocês repararam Mas eu coloquei água aqui embaixo E eu quebrei vários furos na parede e no teto Porque é aqui no telhado que eu vou colocar dispensers Pra cair vários ovos de baiacu E na parede eu fiz vários furos Para o Hug não desconfiar Porque aqui no final Quando ele estiver chegando Eu vou colocar dois ganchos de armadilha E vou ligar com uma linha bem secreta aqui Desse jeito nem dá pra ver E quando ele passar aqui Vai começar a chover peixes de espinhos Agora eu só preciso fazer uma ligação né Isso vai ser bem simples Toda vez que eu passo na linha A redstone acende Então eu só preciso ligar isso Até o telhado aqui nesses ejetores E agora é só passar a ligação aqui em cima Desse jeito, muito simples E quando eu passo aqui Todos ativam Só falta uma coisa que eu já ia esquecendo Muitos ovos de baiacu Já que ele gosta tanto de ser um espertinho Quero ver se ele vai conseguir passar por essa Fecha aqui pra não desconfiar de nada E pronto Só deixar o Hug ser atraído pelo baú Huggy, ok Huggy, ok A nossa próxima armadilha para o Huggy Você vai precisar encontrar um oceano bem grande Tipo esse Vai ter que achar um lugar onde não tem nenhuma estrutura E criar um mapa Agora é só carregar tudo E eu tenho o mapa todo azul E agora você cava um lugar Um buraco gigante Pode ser de qualquer bloco Mas eu fiz de obsidia E é claro Um buraco assim Só pode ter sido feito por um jogador E o Huggy vai achar que é uma base subterrânea E agora o que você vai precisar fazer É só você vir e colocar esse mapa Em todos os quadros E olha isso Vai parecer que é um fundo de água Desse jeito E o Huggy não desconfiar muito Você pode até vir aqui Colocar alguns blocos em volta Pra parecer realmente Que aqui é um local de água E agora eu vou criar até uma porta Pra quando olhar lá de cima Ele achar que realmente Isso daqui é uma base debaixo da terra E olhando de cima Parece muito um buraco com água E agora Essa é a maior vigarice Vamos ficar escondidos Esperando o Huggy encontrar essa base Agora você vai precisar cavar uma escada E aqui embaixo Você pode colocar um baú de armadilhas E aqui em cima Bem escondido Você vai colocar dois ejetores Por que não criar uma escada de lava E prender o Huggy E essa é muito simples Você só precisa ligar a redstone No ejetor assim Até o baú E a mesma coisa do outro lado E toda vez que esse baú abrir Vai ativar os dois ejetores Agora é só tampar tudo Com muito cuidado E pra ter certeza que tá funcionando Eu vou colocar balde de água Só pra testar Vou abrir o baú agora Ó Saiu água dos dois lados Perfeito Agora é só colocar lava aqui E esperar o Huggy entrar Pronto Deixa aqui bem escondido Até sempre nem desconfiar de nada E Huggy Eu tô te aguardando Huggy Ok Huggy Ok Ok Já teve uma vez Que o Huggy ficou pisando Nas minhas plantações Quando eu estava jogando em um mundo Então Eu vou tentar trolar ele Criando uma plantação falsa Que vai explodir E vai ser muito simples Eu vou usar esse bloco observador E bem nesse rostinho dele Eu vou colocar a plantação Aqui E olha que legal Eu vou arar a terra Se esse bloco mudar Vai atualizar o pistão Ou seja Vai explodir a TNT Então se o Huggy Então se o Huggy vir aqui Pisar na plantação Isso vai acontecer E se eu colocar TNTs aqui Já era Vai explodir tudo Agora eu só preciso criar a plantação Pra parecer que foi um jogador que fez Eu vou criar uma plantação usando madeira em volta E aqui na borda eu coloquei escadas Que eu vou colocar um balde de água dentro Opa Aqui não Lopers É aqui na parte de dentro E agora é só arar a terra Vou colocar muitas batatas E bem embaixo da plantação Eu vou colocar esse bloco do observador Só que eu vou colocar em todos os blocos E colocando desse jeito A carinha tá virada pra cima Agora é só pôr um monte de TNTs E aqui em cima a mesma coisa É só fechar E se o espertinho do Huggy tentar vir aqui E pisar nas minhas plantações Ele vai ser explodido Ah, eu tô sentindo que o Huggy precisa de flechas Então eu criei um túnel com 10 ejetores de cada lado E aqui eu vou atrair ele com um super peitoral de netherite encantado E vou começar a colocar várias placas de pressão Desde o começo Até o final do túnel E quando ele pisar aqui no começo Não vai acontecer nada Para o Huggy falar Ué, não deve ser nada Mas a partir do momento Que ele pisar do meio pra frente Vai começar a ativar todas as flechas sem parar Eu vou passar redstone embaixo de cada placa Até o final E eu vou ligar a redstone Das placas aqui atrás Dos ejetores com flecha Dos dois lados Agora é claro Só pegar um monte de poção negativas E eu vou pegar de dano Vou pegar de lentidão Vou pegar de veneno E de fraqueza E se o Huggy ousar em pisar Daqui pra frente Tudo vai começar a ativar sem parar Uou Mas antes né Lopers Você precisa encher todos os ejetores com muita flecha Agora é só esperar o Huggy bem escondido aqui em cima Pronto Essa armadilha eu vou chamar de chuva de Creeper Toda vez que o Huggy abrir esse baú Vai chover muito Mas muito Creeper na cabeça dele E é só colocar um ejetor aqui com vários Creepers Agora é só colocar o repetidor aqui Toda vez que abrir o baú vai ativar Mandar essa ligação até lá em cima Com uma escadinha de redstone Quando encontrar o ejetor que tá bem aqui Você cria esse loop infinito E agora é só ligar ele até o ejetor E pronto Fecha tudo E boa sorte Huggy E se você não quer que o Huggy te pegue Você precisa se inscrever no canal Eu criei esse mundo no Minecraft Onde a Peppa Pig está aqui a solta Calma Não é aquele porco Ela está aqui fazendo armadilhas E tá tentando me pegar Mas eu não vou deixar isso barato Então eu já vou criar aqui uma armadilha E pra atrair a Peppa eu vou criar de rosa aqui Que é a cor dela E eu duvido que ela vai conseguir se safar dessa armadilha Vou colocar um baú aqui no fundo pra atrair ela Com certeza ela vai cair nessa armadilha Agora eu vou colocar lava aqui embaixo Num super buraco E eu vou colocar essa nova planta aqui Será que a Peppa vai conseguir passar? Se ela não for rápida ela vai cair Mas agora eu preciso me esconder Vamos ficar aqui porque ela deve aparecer a qualquer momento Ela tá me procurando Espero que podamos encontrar um amigo para a Gold Eu sou a Peppa Pig Eu acho que a Peppa caiu já Eu escutei Eu escutei ela morrendo É Cadê? Vamos ver se ela tá aqui Hã? O que? Não, 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 não TNT Ei Peppa Você acha mesmo Eu tenho o poder do criativo aqui Eu criei esse mundo Você Peppa invadiu o meu mundo Você acha mesmo que você ia me trollar com essa Com esse Com essas TNTs? É claro que não Já você né Eu não posso dizer o mesmo Você caiu na minha armadilha Deixa eu quebrar isso daqui Porque eu tenho que atrair a Peppa Pra mais uma armadilha Pra ela aprender uma lição E não ficar invadindo o meu mundo Que é o que madura esse mundo Já que a Peppa gosta tanto assim de TNT Tudo bem né Vamos vir aqui então E criar uma super armadilha de TNT Pronto Fiz um túnel E já que a Peppa gosta tanto assim de TNT Eu vou encher esse túnel de TNT também Eu acho que tá pouco Vamos colocar mais duas camadas Agora só preciso tampar isso daqui E é só colocar placa de pressão em tudo Ela não vai entender absolutamente nada E pra fazer ela pular nesse buraco Eu vou colocar um baltrap Então mesmo que ela caia em cima do baú Quando ela abrir vai explodir do mesmo jeito Agora é só eu me esconder E esperar a Peppa chegar Bem aqui nessa árvore Pronto Eita eu escutei as explosões A Peppa voou pro além E eu acho que ela não teve nem tempo De colocar uma armadilha Ó o barquinho dela ali É Peppa Eu te peguei dessa vez Então vamos aproveitar Porque eu tenho certeza que ela vai voltar muito brava Tentando fazer alguma armadilha pra mim Então eu tenho que ser rápido Vamos criar uma armadilha pra ela o quanto antes E eu vou criar nessa parede E é claro Eu vou criar um túnel com água E a Peppa tem que aprender Ela tem que ser trollada Com um monte de peixes de espinhos Os peixes venenosos de Baiacu E pensando melhor Eu vou colocar no baú dessa vez Quando ela abrir esse baú Vai chover um milhão de peixes venenosos Agora é só fazer uma ligação super simples Saindo desse baú Até aqui em cima nos ejetores Que eu vou encher de óvulos de peixes de espinhos É o seu feio Peppa Pig É só ligar tudo E a minha armadilha está pronta Agora eu só preciso fechar tudo isso E boa sorte Peppa Vamos se esconder Vamos se esconder aqui em cima Aqui escondidinho Pronto Nesse lugar É, não sobrou nada da Peppa Pig Ah não Ela está aprontando mais uma armadilha O que vai acontecer? Vai explodir Não, o que? Ela me jogou No Void Não, 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 não Voa, voa Eu achei que ia explodir Ela usou o Command Block Como é que ela conseguiu isso? Nossa Peppa Não, quebra isso daqui Ah não Ela deve estar conseguindo itens especiais Ah, agora me irritou Ela conseguiu me matar no criativo Tudo bem Peppa Você gosta de Void, né? Ah, vem até a Bedrock Um super túnel gigante E agora eu quero ver se a Peppa vai vir aqui Pra isso só preciso criar um chão falso Colocando TNT Pode ser esse bloco aqui mesmo E quando eu pisar Olha o que vai acontecer Ela vai cair Aqui, coloca em tudo E coloca esse bloco E agora é só me esconder Porque ela vai direto pro Void Pra ela prender E perder todos os itens O que é isso? Correndo essa montanha Me deu uma ideia Agora que eu atrasei um pouco a Peppa E ela vai ter que pegar os recursos de novo Eu acho que eu vou fazer Uma armadilha de neve fofa Quem sabe ela passe por essas montanhas A não ser que ela tenha uma bota de couro Mas eu acredito que ela não vai ter não Vamos cavar um buraco Agora é só colocar neve fofa aqui Desse jeito E se ela passar aqui já era E essa armadilha Eu quero pegar a Peppa No frio Ela vai ter que congelar Eu vou colocar blocos de mel Aqui embaixo Porque assim ela não vai conseguir pular E agora eu vou colocar neve fofa Então ela não vai conseguir sair daqui nunca E pra piorar um pouco a situação da Peppa Eu vou criar uma armadilha aqui na parede Com linhas e ganchos de armadilha Que vai ficar soltando poção infinita Das paredes É o seu fim, Peppa Então é só passar linha aqui Pronto E agora é só passar uma ligação super simples saindo daqui Que toda vez que ela ficar aqui Vai ficar piscando ali Agora não tem segredo É só colocar repetidores aqui E vai estar pronta E se ela andar aqui Vai ficar ativando poções sem parar Então é só a gente colocar um pouco de veneno Um pouco de lentidão E vai ser o fim da Peppa Pig Pra ela aprender a não me jogar no Void Ela vai ficar muito brava Isso sim Agora é só eu sair daqui E esperar ela bem escondidinho aqui em cima Vai Oi Essa vai ser a minha melhor Ficarice Ai ai A Peppa caiu direitinho na minha armadilha Olha Ela até quebrou aqui Para meu amigo Loppers Eu acho que ela deixou presente Ah então você quer fazer as pazes Peppa Tá bom Vamos ver o que tem Ó tem um baú O que? Nasceu um monte de Wither? Não De onde está vindo esse Wither? Oh Quando eu abri o baú Nasceu um milhão de Wither Ah Peppa Você só esqueceu Que eu estou no criativo né E eu posso simplesmente Dar um comando E sumir com todos esses Wither Nossa Mas ela provavelmente Descobriu algum hack Para conseguir o Command Block Certeza Aqui Olha Ela me enganou de novo É o comando Toda vez que eu abrir o baú Nasce um monte de Wither Tá bom Peppa Você está me provocando né Só que eu vou usar seus feitiços contra você Já que você gosta tanto assim de Wither Que tal o planeta inteiro de Wither Peppa? Vou criar uma esfera gigante aqui Desse jeito assim O planeta da Peppa Pig E aqui vai ser a entrada Agora é só eu fazer aqui um túnel Para enganar a Peppa Criar um chão E aqui eu vou colocar um monte de Wither aqui dentro Agora é só criar uma escada Até aqui em cima Para ela conseguir subir né Porque eu esqueci Ela não tem o criativo Deixa eu criar aqui uma coisa Para ela não conseguir fugir Assim que ela entrar Ela não vai sair daqui Já que você gosta tanto Peppa Pig De Command Block Olha o que eu tenho aqui para você Vou usar a sua armadilha Contra você mesmo Muito Command Block E um baú armadilha Se ela abrir esse baú Já era Vai nascer muitos Wither O pior é que ela vai estar presa Aqui em cima Agora é só eu esperar quietinho Eu vou ficar aqui em cima Ela não vai me ver mesmo Não, Louse me atacar Olha, olha, olha A Peppa acabou de ser derrotada Olha o tanto de Wither Você não consegue tirar os Wither Mas já que você caiu na armadilha Eu vou tirar para você Ela vai vir furiosa atrás de mim É melhor eu criar mais uma armadilha O quanto antes Que tal uma piscina para a Peppa se refrescar? E o melhor de tudo Uma piscina falsa Usando TNT Quando a Peppa chegar no chão da piscina Vai nascer uma TNT desse jeito Eu gostei da ideia Então eu preciso vir aqui Colocar um monte desse bloco de ejetor Que vai ser o chão da piscina Disfarçadamente eu vou colocar esse bloco Que é a placa de pressão Para quando pisar ativar Mas com muito cuidado Eu tenho que encher isso aqui de TNT Então vamos colocar um pack em cada ejetor Nossa, isso aqui vai dar um trabalho Mas para trollar a Peppa vale a pena Pronto, coloquei em todos os ejetores E para a Peppa não conseguir fugir Eu vou fazer essa piscina um pouco mais alta Do que o normal Porque daí ela não vai conseguir escalar e fugir E como a Peppa adora água Adora uma piscina Ela não vai resistir Vai pular Agora com muito cuidado Loppers Eu não posso mais pisar ali embaixo Vamos colocar placa de pressão Que vai disfarçar E ela não vai saber Que tem ejetor embaixo Olha, não dá nem para ver Parece pedra Ou algum outro bloco De andesito Piscina levemente camuflada Agora é só colocar água E o mais legal de tudo A água Ela não passa ali embaixo Então é por isso Que vai ficar mais camuflado ainda Pronto E eu vou deixar essa barreira Para a Peppa não conseguir fugir Agora eu preciso me esconder Vou ficar aqui dentro dessa árvore Pronto Peppa Estou te vendo E esse foi o episódio de hoje A Peppa no Minecraft Se você gostou Deixa muito like O meu nome é Loppers E junto com você Vamos o mundo descobrir Estamos com a Aninha E também com o Davi Vamos nos divertir